Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre essa ideia do espaço, interação entre cães e liberdade, como tudo isso pode criar uma ideia um pouco nebulosa, principalmente quando você mistura múltiplos cães, crianças, raças poderosas e por aí vai, mas vamos lá. A pergunta veio da... acho que a Janaína, né? Ela disse, bom dia. Minha bebê pitbull fará três meses no dia 4 de maio. Minha bebê é um doce bem agitada, porém me encara no momento que eu brigo. Eu não cedo até que ela pare de latir ou pare de pular e de me morder. Porém meu filho de 13 anos fica com medo dela. Ela passa a partir do dia no quintal que tem um espaço aberto pra brincar e divide esse espaço com um pudor de 10 anos que a morde o tempo todo. Mas a pitbull não revida. Ela dorme dentro de casa após estar frio demais por aqui à noite. Como faço pra que ela entenda que não deve machucar ou tentar avançar em mim? E qual guia devo usar nela? Assistei um dos seus vídeos excelentes por sinal. Percebi que devo usar a guia desde já, pois ela tem bastante personalidade. Janaína, aqui, eu acho que esse é seu nome, tá? Vamos lá. Algumas coisas me chamaram bastante atenção na sua pergunta. E de novo, eu vou reforçar alguns pontos que eu falo sempre sobre esse mix. Você tem um mix perigoso aí, tá? Você tá criando uma pitbull, eu sei que a sua mensagem já tem um certo tempinho, mas você tá criando uma pitbull com períodos soltos, com uma cachorra extremamente menor, uma pudor idosa, e que constantemente vai pra cima dela. Vamos falar disso primeiro, tá? Por favor, separe essas cachorras. Eu já falei isso em vídeos anteriores, eu reitero isso aqui mais uma vez. Você tem uma pudor de 10 anos, você tem uma pitbull que agora deve estar com 4 meses. Essas cachorras vão ter vidas e rotinas completamente diferentes. Eu acho que ficou nítido pela forma como você descreveu a sua pudor, que ela foi criada com mais liberdade, inclusive liberdade pra intervir e decidir e definir situações, que é o que ela tá tentando fazer com essa pitbull, tá? Não é justo deixar um cachorro de 10 anos junto com um filhote de 3 ou 4 meses. Mas o seu cachorro de 10 anos não tem a obrigação de criar esse filhote. E principalmente quando você fala de uma diferença física extrema, como um pudor pequeno de 10 anos e um pitbull de 3, 4 meses, que o de 3 meses ele já é maior do que esse pudor. E ele vai encher o saco, as brincadeiras vão ser mais brutas, ele vai querer perturbar e o cachorro, o pudor, vai querer sempre afastar esse cachorro, tá? Então não é que a sua pudor avança nela. Provavelmente a única coisa que a sua pudor tá querendo fazer é reservar ou preservar o próprio espaço pessoal dela. Não foi escolha dela ter esse filhote, foi escolha sua, tá? A sua pitbull ainda não reage. Porque no dia que ela reagir, não vai ter um segundo capítulo. Porque qualquer coisa que ela fizer com essa pudor, ela pode matar esse cachorro, tá? De novo, eu chamo a atenção não porque esse cachorro é um cachorro ruim, não porque o pitbull é um cachorro ruim, pelo contrário. Tem vários que eu conheço que são excelentes. Porém, a habilidade e a possibilidade de causar estrago é muito maior. Quando eu falei pra você que você vai ter vidas diferentes com essas cachorras, porque você tá falando de dois cães que tem uma diferença de idade de 10 anos. Eu tenho isso aqui dentro da minha casa, tá? A rotina pra um cachorro de 10 anos ou mais é totalmente diferente da rotina de um cachorro de 1 ou 2 anos. Você tá falando de um filhote que tá numa fase que precisa de muita direção, muitas sessões de treino, muito aprendizado, muito controle, pra que você crie um cachorro que eventualmente você possa incluir na sua vida de família com mais segurança. Sua cachorra de 10 anos é uma cachorra que já está no outro inverso dessa curva. Não tenho a menor ideia de como ela foi criada e da personalidade dela, mas ela já tem 10 anos. Poodles vivem bastante, então existe uma chance dela viver mais 5 ou 6 anos. Mas ela tende a deteriorar fisicamente. E a última coisa que ela precisa é de uma cachorra enorme em cima dela, causando conflito e tumulto no espaço dela, quando na verdade ela tá na idade que ela só precisa descansar. E ter uma rotina mais leve. Ou seja, se você pensar em caminhada e dinâmica doméstica e social, o ritmo dela vai ser bem mais lento do que o da sua pitbull, que tende a subir esse gráfico aí nos próximos 2 anos, tá? Você comentou sobre o seu filho de 13 anos, que ele tem medo da sua cachorra pitbull. De novo, vamos falar de interação. Crianças e cães são um mix perigoso. Acho que muita gente vende a ideia de que isso é tudo muito bonito e que as crianças deveriam viver com os cachorros, mas elas deveriam participar da vida dos cachorros, não sozinhas e não no sentido recreativo, mas com a supervisão do adulto de uma forma educativa. Não existe brincadeiras aleatórias entre cães e crianças, a menos que exista um adulto presente e essa brincadeira seja dentro de uma sessão dinâmica de treino sob controle. Esses cães não são brincadeiras, gente. Múltiplos cães na mesma casa não são brincadeiras, principalmente no seu cenário. Uma pudra de 10 anos, um pitbull de quase 4 meses e uma criança de 13 anos. Ou você está muito presente, de verdade, e tem o controle dessa situação 24 horas por dia, ou isso pode dar errado em qualquer lado desse triângulo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para essa pitbull é e invista numa caixa de transporte. Para ela, você vai precisar. Você vai precisar não só desse espaço para que ela possa descansar quando ela não for supervisionada, e você vai precisar separar ela da pudra quando você fizer as suas sessões de treino. Não se preocupe com a interação delas duas. É como eu te falei, elas vão ter vidas totalmente separadas. A sua pitbull vai precisar de muito mais atividade física, de muito mais treino, de muito mais direção. Você tem 2 ou 3 anos pela frente aí para suar a sua camisa nos treinos para você ter uma cachorra sob controle, e seu filho provavelmente não vai participar disso. Eu falo isso porque todos os clientes que eu atendo que têm filhos, a criança se interessa pelo cachorro durante algum tempo, e depois a criança vai, seu filho pré-adolescente vai se interessar por milhões de outras coisas menos o cachorro. E o que ele não pode atrapalhar, o que ele não pode ser o entretenimento do cachorro e vice-versa, tá? Porque se o seu cachorro tenta morder seu filho o tempo inteiro, provavelmente a única interação que ele tem com seu filho é uma interação de recriação. E isso pode dar errado e pode dar errado muito rápido, tá? Outra coisa importante, pare com esse período dos dois cachorros à tarde no quintal. Você mesmo é descrever o que já não dá certo. E é o que eu falo sempre, não dá certo. Não corra esse risco, cara, de verdade. Você não tem noção do tamanho do risco que você está correndo. Uma brincadeira errada, sua pitbull pode matar a sua púdula, sem querer. Sem ter nenhum ato de agressividade direcionada. Ela pode, numa patada, numa empurrada, numa cabeçada, danificar ou machucar de verdade a sua cachorra mais velha. A última coisa que uma cachorra de 10 anos precisa é passar a tarde no quintal com a filhote de 3 meses. Seja a raça qual for, tá? Eu sei que parece duro o que eu estou falando, mas eu vivo com múltiplos cães há mais de 10 anos. Existe uma razão pela qual eu nunca tive nenhuma briga aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. E interação deliberada normalmente dá errado. Você tem que saber muito bem quem são os cães que você tem. Como eu te falei, eu tenho aqui na minha casa cães com essa diferença de idade. A Ema é literalmente 10 anos mais nova que a Kika. Então, você pode ver que muita da nossa rotina é separada. E o tempo que ela está presente junto com as meninas, eu estou presente, com a minha atenção não dividida. Qualquer momento que eu não estiver presente, seja para tomar banho, tomar um copo de água, sair do ambiente por alguma razão, a Ema volta para a caixa de transporte. E ela já tem 2 anos. Não brinque com interação. O mesmo vale para seu filho e esses cachorros. Seu filho de 13 anos jamais deveria ter liberdade de estar sozinho com esses cachorros quando você não estiver presente. Criança não tem muita noção do que fazer. Seu filho também está numa fase de diversão. É muito importante que as crianças entendam que cachorro não é brinquedo. Que a ideia de estar com o cachorro não é de brincar e pular e fazer festa. Talvez uma das lições mais importantes que eu acho que as crianças deveriam aprender é como estar no ambiente sem mexer com o cachorro. Isso, por si só, talvez resgatasse parte da nossa sociedade futura. É que as crianças vissem cães e não achassem que eles são, de alguma forma, um entretenimento. Uma criança poder sentar ou brincar de alguma coisa aqui e o cachorro está deitado ali. Isso seria uma grande lição de interação social e a ideia de integração de um cachorro numa vida de uma família que tem criança. Mas, por alguma razão, a gente não vê assim. Então, não sei se você veio desse jeito, tá? Mas a minha dica para você é separe a rotina. E eu não sei quanto tempo você tem, mas se prepare para trabalhar com essa pitbull. Como eu te falei, você tem dois anos ou mais pela frente de muito, mas muito trabalho mesmo. Não basta só usar a guia. Você vai ter que saber o que fazer com a guia. Então, é treino de sentar, deitar, ir para o place, voltar para você. Muito place com duração. Muita fase de distração. Introduzir a ideia de caminhada. Você vai ter todos os bons pitbulls que eu conheço, tá? São cães que foram treinados desde jovens e onde as pessoas, de verdade, pedem deles esse grau de tolerância. Quando você treina um cachorro assim, você tem um excelente cachorro. Isso não vale só para pedir. Eu estou falando isso porque muita gente faz o contrário com esses cachorros. Acredita que porque eles são fortes, musculosos, eles têm que fazer mil coisas, eles têm que pular a mura, eles têm que jogar bolinha. E muitas vezes não é assim. Porque esse é o cachorro difícil de ter na sala da sua casa quando você quer assistir televisão, ou quando você quer fazer uma refeição com a sua família, ou quando o seu filho quer brincar de alguma coisa, você só quer que o seu cachorro esteja presente. Pare de deixar os seus cachorros na área externa da casa. Principalmente dois ou mais. Você um dia pode ter uma surpresa que não vai ser nada agradável, tá? Então eu pego o pesado nessas respostas porque eu estou zelando pela integridade desses cachorros dentro da sua família. Você pode ter uma dupla sensacional. Que vai ter essa dupla entre eles dois. São rotinas separadas. Como eu tenho aqui, como várias pessoas que eu atendo, eu tenho canto com esse gap, essa diferença de idade, eu falo a mesma coisa. Eu tenho que dedicar muito mais tempo ainda na ideia do treinamento da Ema do que eu faço com a Lúcia e com a Kika, que são cachorras que já tem mais de 10 anos e já sabem o que fazer. Jamais eu vou deixar minhas cachorras mais velhas serem responsáveis pelo treinamento da minha cachorra mais jovem. Ou por qualquer outro cachorro que vem aqui. Essa responsabilidade é minha. Isso exige mais tempo nosso e mais dedicação pra que a gente crie o cachorro que a gente quer. Eu não sei como é esse pitbull, essa cachorra que você tem. Se ela é uma cachorra agitada demais, provavelmente só uma guia, uma coleira e uma guia simples não vão resolver pra você. Então dê uma olhadinha no meu site educaçãoquenina.org Veja as alternativas. Pelo menos uma promcola pra você ter um pouco mais de controle nas caminhadas e comece a treinar essa cachorra hoje. Não deixe o tempo passar. Você não sabe o que vem pela frente e a fase mais difícil ainda não chegou. A fase mais difícil vai ser quando ela tiver 7, 8 meses. Aí você vai ver o quão desafiadora essa cachorra pode ser. Só que até lá, se você deixar ela crescer desse jeito, só pôr ela pra dentro de noite pra dormir, você não tem ideia de como sua vida vai virar de cabeça pra baixo. E eu não quero que essa cachorra perca o espaço na sua família por conta disso, tá? Então veja os meus vídeos, veja os meus vídeos na prática, veja os vídeos que eu faço com os pães aqui. Veja o que eu peço desses cachorros. Não é um ou dois exercícios, é o todo, tá? É o plano que você faz na sua cabeça de como que eu quero ter esse cachorro aqui comigo. E o que que eu quero que ele aprenda. E sua dinâmica de treinamento vai seguir nessa linha. Então você tem muita coisa pra ensinar pra essa cachorra. E talvez fosse até interessante pra você chamar ajuda profissional. Pra lidar com isso desde cedo, pra você não deixar esse quadro escalar. A um ponto onde você eventualmente perca o controle, tá? Mas comece com a coisa mais simples do mundo. Isso aqui, ó. Caixa de transporte. E o que eu mais tenho é vídeo falando sobre isso. Talvez em todos os meus vídeos eu falo sobre o uso da caixa de transporte. Eu tenho na minha página, no meu site educaçãocolina.org, na página de caixa de transporte, tem uma live que eu fiz só falando sobre a caixa de transporte. Então a informação tá lá, tá bom? Cuidado, gente. Cuidado com isso, tá? Muitas vezes essa escolha da liberdade, do espaço maior, pode muitas vezes é. A receita pro desastre. Eu não quero isso pra nenhum de vocês, tá bom? Dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui no comentário do vídeo. A gente se vê em breve.